Celso de Mello determina que Jair Bolsonaro preste depoimento presencial no inquérito que apura a suposta tentativa de interferência na Polícia Federal pelo Presidente da República. A acusação foi feita por Sérgio Moro quando saiu do Ministério da Justiça, isso em abril. Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, pediu ao STF que o depoimento fosse por escrito, uma vez que se trata do Presidente da República. Celso de Mello argumentou em sua decisão que essa prerrogativa só valeria caso o Presidente fosse testemunha no inquérito, que não se aplica no caso de Jair Bolsonaro, que figura no processo como pessoa sob investigação criminal. Portanto, o depoimento do chefe de Estado deve observar procedimento normal de interrogatório com comparecimento pessoal e ainda com a possibilidade de participação do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, podendo fazer questionamentos a Bolsonaro por intermédio de advogados. Pois é. A Justiça do Trabalho suspendeu a volta às aulas no estado do Rio de Janeiro, volta às aulas que estava prevista para essa segunda-feira. A suspensão atende um pedido do Sindicato dos Professores e vale para a rede particular de ensino. De acordo com a decisão da Justiça, as aulas só serão retomadas quando houver vacina disponível contra a Covid-19. E por conta da Covid-19, o secretário de Educação do Rio de Janeiro se livrou de ir para a prisão hoje de manhã. Pedro Fernandes teve prisão decretada pela Operação Catarata, que investiga supostos desvios de dinheiro em contratos de assistência social do governo e município entre os anos de 2013 e 2018. Quando ele recebeu voz de prisão em seu apartamento, Fernandes apresentou um teste positivo de Covid-19 e teve então a permissão para cumprir o mandado em casa. A Justiça também decretou hoje, nessa mesma operação, a prisão de Cristiane Brasil, ex-deputada federal, filha de Roberto Jefferson, que é presidente do PTB. Cristiane suspeita de corrupção quando esteve à frente da Secretaria Estadual e Municipal entre 2013 e 2017. Cristiane também foi indicada por Michel Temer para o Ministério do Trabalho. Essa pós foi impedida pelo STF, porque Cristiane respondia a processos trabalhistas. Nessa época, em 2018, ela se defendeu pelas redes sociais. Vamos lembrar? Todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata, o negócio é o seguinte, quem é que tem direito? Ainda mais na Justiça do Trabalho. Eu juro para vocês, eu juro para vocês que eu não achava que eu tinha nada para dever para essas duas pessoas que entraram contra mim. E eu vou provar isso em breve. E eu tampo você, doutor. Eu posso dar uma declaração aqui. Nós sabemos disso com o empresário, que ação trabalhista toda hora a gente tem. Governo Bolsonaro coloca telegramas sobre aborto e questões de gênero e educação sexual sob sigilo até 2025. Esses documentos têm orientações a diplomatas brasileiros que atuam na Organização das Nações Unidas sobre como eles devem proceder em relação a esses temas. De acordo com o jornalista Jamil Chad, do UOL, o Itamaraty determinou esse sigilo depois que deputados brasileiros pediram informações sobre o conteúdo dessas mensagens. Na sua live semanal de quinta-feira, Jair Bolsonaro disse que vai fazer uma enquete entre os seguidores para saber se deve ou não sancionar a lei que aumentou a punição para quem maltratar cães e gatos. Essa lei foi discutida durante a live com o presidente da Embratur, Gilson Machado Guimarães. Dá uma olhada. Aqui atrás está o Gilson aqui e vai falar um pouquinho sobre animais aí. Presidente. É a sua especialidade de animais, né? Eu sou veterinário. Segunda-feira foi o Dia Nacional do Médico Veterinário e os animais no nosso governo estão tendo vez e cada vez mais estão mais protegidos no nosso governo. Quem aí maltrata animais apenas vai passar de dois anos para cinco anos de reclusão. É cana, tá? Se eu sancionar o projeto, obviamente, né? E agora, Gilson, você acha que essa pena aqui de dois anos a cinco anos está excessiva, é justa, tem que ser maior, tem que ser menor. E os animais, eles são realmente incapazes. Eles precisam do apoio de todos nós para que eles não sofrem. Pode até alguém pegar o cachorro doente e jogar dentro da sua casa. E daí, como é que fica? Se alguém passar ali... Você tem uma fazenda que cria ovelha. Tá. A sua ovelha pariu. O cachorro do vizinho foi lá e comeu o filhote da ovelha. Você bota uma armadilha para pegar o cachorro do vizinho. E aí? Tá complicado aí, pessoal. Olha, o que que ela usou polêmica nessa live de Jair Bolsonaro de ontem, você até viu, a gente borrou a imagem, foi o tratamento dado a uma menina de dez anos. A youtuber Mirim, que participou dessa agenda de Bolsonaro ao longo da semana, foi vítima de piadas com duplo sentido, de insinuações, e foi provocada a defender o trabalho infantil. Isso pelo presidente da República. Por respeito a essa menina e ao estatuto da criança e do adolescente, a gente não vai exibir esses trechos dessa live de Jair Bolsonaro ontem. Vamos conversar sobre essas notícias do dia com o Leandro Fortes. Oi, Leandro. Tudo bem? Oi, Thalita. Tudo bom? O que você tá rindo? Me conta. Esse país virou um circo, né? Olha só, aquela cena da Cristiane Brasil, naquele bar com aqueles caras bombados do lado, ela completamente alterada falando, e o cara do lado, certo, correto, doutor? É cena de filme B, filme de quinta categoria de narcotráfico na Colômbia, né? Aqueles caras bombados, sem camisa, do lado daquela mulher louca, falando que não deve nada àquelas pessoas, a justiça do trabalho é o cara, só eu como empresário. Fala, a justiça do trabalho é muitas ações, Cacé, correto, doutor? Parece uma novela, assim, uma subnovela sobre milícias, né? É impressionante. E depois eu tava dando muita exata também, porque nessa live, nessa live infame, que esse idiota fez ontem, esse presidente da Embratur, esse cara é uma figura de filme de Mazaropi. É um sujeito ridículo, é aquele mesmo que toca sanfona de vez em quando. Aí ele disse a seguinte frase, Os animais, os animais estão tendo vez no nosso governo. Os animais estão tendo vez no nosso governo. Finalmente alguém conseguiu definir, assim, com a dimensão semântica, perfeita, exatamente as pessoas que têm oportunidade, esse governo, os animais, estão tendo vez no nosso governo. Disso, senhor, a gente não tem a menor dúvida, a menor dúvida, isso talvez seja a definição mais clara do governo Bolsonaro em todos os tempos. Quem for escrever sobre o governo Bolsonaro daqui pra frente, na imprensa ou na academia, vai ter que necessariamente, usar como reverência essa frase desse presidente da Embratur, os animais estão tendo vez no nosso governo. É impressionante isso, é impressionante, virou um circo, felizmente, além de se indignar, a gente consegue rir um pouco também, né, Felita? É, semana passada foi o ministro da Justiça que esteve ao lado ali de Bolsonaro, e você chamou atenção pra isso também, e o presidente da Embratur sempre faz muito sucesso, ele sempre dá muito ibope nessas lives também. Pois é, porque assim, agora quem vai falar aqui, vai falar sobre os animais, parece uma esquete de humor mesmo, parece um programete de humor assim e tal, com aquela leitora de livros que parece o tempo todo que está sob efeito de algum entorpecente, e uma criança destina de vaqueira do lado, essa criança, você lembrou bem, essa criança passou por um custo, essa criança não tem pai, não tem mãe, essa criança é malófona, porque ela deve ser criada, inclusive, num ambiente que não tem nenhum responsável por ela, porque se houvesse alguém responsável por essa criança, tinha enchido a cara do Bolsonaro de tapa. Se é com a minha filha, eu invadi aquela live e enchi a cara do Bolsonaro de tapa. O cara fez piada de insinuação sexual pra uma criança de 10 anos, Thalita. Esse sujeito, ele perdeu completamente os limites, ele não tem a menor ideia do que a civilidade, ele não tem empatia por nenhum ser humano, nem por uma criança. Ele é um idiota, mas é um idiota muito perigoso. Ele fez uma situação sexual com a criança de 10 anos, ao vivo, numa live, pro Brasil, pro mundo todo ver. Esse cara tinha que sair preso dessa live, preso. E o idiota lá, de coleira, já que é um animal que está tendo vezes no governo do Bolsonaro. É incrível isso, Thalita. É chocante por isso. A gente já discutiu sobre, inclusive aqui. Há uma normalização desses absurdos, porque essa cena em que a menina é constrangida, é absurdo isso. Absurdo. Agora, essa criança não tem pais. Essa criança não tem pai. Ou não tem mãe. Ou não tem ninguém responsável por ela. Essa criança está sozinha no mundo. Porque se ela tivesse alguém que a amasse e cuidasse dela, tinha entrado naquele estúdio e dado um tapa na cara do Bolsonaro e tirado aquela criança de lá. Porque é o que um pai de verdade, um pai de verdade faria pela sua filha. Primeiro que nunca deixaria entrar num ambiente como aquele. Mas já que entrou e aconteceu isso, tinha que tomar uma providência. E não tomou nenhuma providência. Tem pavor de quem seja o pai dessa criança, sua mãe dessa criança. Vamos ver. Tem muita gente chamando o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas, de fato, é o pai que deveria provocar nesse sentido. Leandro, vamos lá para o começo do nosso giro de informações. Fala sobre Celso de Mello, então, chamando Bolsonaro para depor presencialmente. A gente sabe que Bolsonaro não improvisa bem, né? Então, não sei. Ele deve estar apavorado. Ele deve estar apavorado com isso. E, assim, o Brasil e o mundo vão ganhar muito se a gente tiver oportunidade de ver ao vivo essa... Se tiver ao vivo a transmissão desse depoimento, ou pelo menos ele for gravado. Porque o Bolsonaro não tem nenhum... Primeiro que o seguinte, ele não tem capacidade intelectual de se defender sozinho, porque ele é incapaz de juntar um mês com frases. Ele tem uma dislexia intelectual gravíssima e um déficit intelectual maior ainda. E ele não tem nenhum controle emocional. Ele deve estar se sentindo muito, muito humilhado, muito irritado pelo fato do Celso de Mello estar obrigando ele de ir pessoalmente lá. Ele devia estar contando tranquilamente o que iria mandar uma coisa por escrito, que, obviamente, não seria ele que ia escrever, seriam os advogados, e ele ia enterrar esse assunto. Mas ele tendo que ir para lá, primeiro que é um fato político relevante. O presidente da República ainda o depor como investigado numa ação criminal, não é testemunha. Por essa razão, inclusive, que o Celso de Mello está forçando ele lá. E ele corre o risco também, que deve estar favorando ele, de ter o Moro do lado. Porque o Moro, apesar também de toda dificuldade que ele tem para se expressar, e com aquela voz de marreco, ele é muito mais qualificado, inclusive, do ponto de vista de discussão judicial, do que o Bolsonaro. Se eles travarem ali uma discussão, o Bolsonaro vai explodir. Então, o Palácio do Planalto deve estar uma barata boa, desgraçada do Palácio do Planalto, para ver como é que eles conseguem reverter essa situação. Mas, se o Celso de Mello bater pé mesmo, vai ser muito interessante ver o Bolsonaro tentando se explicar pessoalmente em frente a um juiz. Vai ser bem interessante mesmo. A gente volta àquela situação que, quando o Bolsonaro se sente acuado, ele dobra a aposta, parte para o autoritarismo. Essa semana, também, a gente já comentou, ele foi até o STF, na despedida de Luiz Tópolis, sem ser convidado, criou um mó climão ali no STF. Penetra. Ele foi de Penetra. Ele entrou de Penetra no STF, e sentou no STF, criou um clima, um constrangimento horroroso, teve que ser chamado. Constrangeu ainda mais o Toffoli, porque o Toffoli, assim... O Toffoli se tornou uma figura diminuta, menor, uma pessoa lamentável. Mas, assim, ele não queria ter aquela... Não queria que essa proximidade física com o Bolsonaro fosse tão explícita. E agora está muito claro. E o novo presidente que assumiu também acenou para puxar o saco do mesmo jeito do Bolsonaro. nada de novo naquele front, viu, Thalita? É, mas o Bolsonaro tentou, de alguma forma, se aproximar ali do STF, criar condições mais amigáveis, e agora, com essa decisão do Celso de Mello, ele dá uma rompida novamente. Com certeza. Com certeza. Ele tentou fazer isso por causa daquela matéria que saiu na revista Piauí, assinada pela jornalista Mônica Berga, desculpa, Mônica Gugliano, em que contava a história, que ele tentou... Ele chegou a pensar em invadir o STF. Chegou a pensar em invadir o STF e foi contido ali pelos generais e tal. E o vazamento disso provocou um clima muito ruim entre o Palácio Planalto e o STF, porque o Palácio Planalto nunca desmentiu a matéria. Nem processou jornalistas, nem nada. Eles colocaram o rabinho entre as pernas e sentaram lá e ficaram quietos. E isso causou um mal-estar de tal. Então, o Bolsonaro, na percepção dele, no que ele imagina ser uma política de boa vizinhança, era essa. Ele foi lá, entrou de penetra, e aí, tá ok, tô aqui, e achou que isso ia pegar bem. Não pegou, pegou muito mal, né? Ô, Leandro, se esse depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal for gravado e divulgado, vai concorrer a melhor vídeo junto com a reunião ministerial de abril, né? Vai, vai. Vai ser o segundo filme da trilogia. Ah, impressionante, né? E agora, assim, essa ação policial em cima da Cristiane Brasil, isso atinge diretamente um dos esquemas do Bolsonaro, que é o controle do Centrão. Porque a Cristiane Brasil, ela filha do Roberto Jefferson, eles formam os elos que conectam o Palácio do Planalto ao Centrão. Isso deve causar uma turbulência na relação política do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, com certeza. Vamos acompanhar, bem observado. Leandro, muito obrigada, bom final de semana para você, e até semana que vem. Eu que agradeço, Thalita. Um beijo grande, e bom fim de semana a todos. Obrigado. Obrigado.